Bom pessoal, tudo bem? Vocês lembram da 1 encravada? Aquela que ficou 1 ano Bom, pois aí, está aí o resultado Um resultado maravilhoso, olha só Que bom que ficou o dedo dele Está aí o resultado de um bom trabalho Um trabalho bem executado E é só alegria Bom pessoal, até a próxima então Tchau, tchau